Eu quero saudar vocês todos e desejo que todos tenham uma boa saúde, especialmente espiritualmente, vocês sejam cheios do Espírito. Porque o livro de Gálatas é um livro extremamente importante. Praticamente, esse livro pode nos indicar toda a nossa necessidade. Especialmente, no tocante à economia de Deus, o livro de Gálatas nos evidencia. Muitos anos atrás, quando Mollie falou dessa mensagem, foi na época em que estava recebendo muita crítica dos grupos cristãos. Porque dizia que a afirmação de que Deus se tornou homem para o homem se tornar Deus seria uma afirmação herética. Então, ele teve de se defender. E, portanto, era um momento de muito estresse também para o irmão Lee. E o livro de Gálatas, quando foi estudado por ele, foi dado como um tema geral, que é Cristo versus religião. Mas nós, nós vamos ver o livro de Gálatas segundo a luz que o Senhor nos deu. é. Quantos livros Paulo escreveu no Novo Testamento? É. 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 14. 14. 14. 15. 15. 25. 35. 22. 37. Porque o irmão Li afirmava que Deus se tornou homem para o homem ser como Deus. Então ele recebia muitas críticas dos grupos cristãos. E ele se defendia. Usando muitos e muitos versículos. Mas ele se sentia na luz que o Senhor lhe deu, dizendo que Deus realmente se tornou homem, para que o homem possa ser como Deus é. Ele também falou muito sobre Deus triuno e sobre o Espírito. Que está escrito em Coríntios, na carta aos Coríntios, a respeito de o Espírito. O Espírito é diferente. Tem uma distinção entre o Espírito e demais menções. Tem mais menções sobre o Espírito, como o Espírito Santo. Quando ele falou sobre o Espírito, para afirmar que Deus se tornou homem, para o homem se tornar como Deus. E falou sobre o Espírito. Segundo a Coríntios, que o último Adão se tornou o Espírito que dá a vida. Primeira Coríntios, que a segunda Coríntios fala que o Senhor é o Espírito. Então, com isso, começou uma batalha sobre a verdade bíblica. Então, não estava com uma disposição muito boa na época. E foi falado que ele era herege. Ele usou vários versículos da Bíblia para esclarecer. Ele usou a segunda Coríntios para dizer que o Senhor é o Espírito. O Espírito, ele é distinto. Ele é distinto do Espírito Santo. Nesse Espírito está todo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, ele mostrou a questão de que o Senhor é o Espírito. Então, ele citou muitos versículos da Bíblia para justificar a sua afirmação. Claro que nós não queremos nos envolver em discussões, porque discussão é difícil de você afirmar quem está certo, quem está errado. Então, nós só podemos, segundo o que podemos fazer é esclarecer de acordo com a Bíblia, pela luz que o Senhor nos deu. E o que o irmão Lee viu, mesmo ele dizendo que estava certo, Deus se tornou homem para o homem se tornar Deus. O homem, o homem que tem Deus dentro de si, o homem Deus. que tem o homem para o homem, que tem o homem. E o homem que tem o homem, era o homem que tem frio. Fausto que o homem era muito simples de explicar. Dizendo que essa afirmação é herética. Então, para mostrar essa luz, ele usou vários versículos, tais como 2 Coríntios 3. Versículo 17, 1 Coríntios 15, 45. Para mostrar que o Espírito que nós recebemos está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, 2 Coríntios 3, 17 afirma, agora, o Senhor é o Espírito. Então, isso, eu estou relatando o que ocorreu naquela época. Por isso, quando ele começou a falar sobre o livro de Gálatas, esse era o pano de fundo quando ele falou sobre isso. O livro de Gálatas é o sênio do encargo de Paulo, que é também um dos livros mais importantes da Bíblia. O livro de Gálatas fala de palavras muito importantes. Então, nós vamos ver agora. Podemos ver agora. A Bíblia diz, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito, está em 2 Coríntios 3, 17. Então, ele com o queijo, ele com o queijo, ele com o queijo, o queijo, o queijo e o queijo e o queijo, Esse Espírito está, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. E com o queijo, o queijo e o queijo, o queijo e o queijo e o queijo e o queijo. Então, com isso, também surgiu muita discussão. Por isso que, por causa da época em que ele falou o livro de Gálatas, Gálatas seria o livro que fala da religião. Gálatas é o livro que fala da religião, que é Cristo versus a religião. Então, por causa de toda aquela pressão, e ele acabou estudando Gálatas, levando sobre essa influência. Ele se defendendo através do livro de Gálatas. Gálatas foi quando exatamente foi estudado esse livro. Irmão Linn insistia que essa afirmação, que Deus se tornou homem para o homem se tornar como Deus, é uma afirmação correta. E então começou a dizer, nós homens que temos Deus dentro de si, e vivendo em nós, nós somos homens, Deus. E o irmão Linn tem um caráter muito forte. Então, ele usava toda a Bíblia para trazer a essa discussão. Usando a palavra da Bíblia, para lidar com essa situação da crítica de que ele falava heresias. Mesmo depois de ter passado a situação, os irmãos lá ainda tentaram reverter a situação junto ao cristianismo. Por isso que o livro de Gálatas vem dentro desse pano de fundo. Porque na luz que nós recebemos, não há necessidade desse debate todo. Sim. O livro de Gálatas é o livro 100. central dos escritos de Paulo. Por exemplo, nós já ilustramos o livro de Gálatas. Nós usamos a ilustração de um avião para descrever a importância do livro de Gálatas. Porque o livro de Gálatas, ele representa o corpo principal do avião, que é a cabine de passageiros. O livro de Gálatas é o livro. Ele é muito bom. Isso está muito certo. Mas o livro de Gálatas foi um livro que se tornou muito bem. Então, no livro de Gálatas foi um livro que se tornou muito bem. Portanto, não é somente um livro que fala contra a religião. Então, nós vamos falar do livro de Gálatas, segundo a vontade, iniciando pela vontade de Deus. Eu creio que todos nós conhecemos quantos livros temos no Velho Testamento. Quantos? Isso é muito fácil. 39 livros. E o Novo Testamento. Novo Testamento, 27. Somando ao todo, 66. O livro de Gálatas, dentro do Novo Testamento, é um livro principal. Ou podemos dizer que é o livro que lidera. Então, já há anos que nós, quando falamos sobre Gálatas, falamos que é, o livro de Gálatas fala do Sene, da economia neotestamentária de Deus. Por isso, usamos a ilustração de avião para mostrar a importância desses principais livros do Novo Testamento. O livro de Gálatas é um livro mais importante do Novo Testamento, assim como... como num avião, a cabine de passageiro é a parte principal. E nós, para um avião poder voar, precisa de duas asas. Uma é o livro de Colossenses. E a segunda asa é o livro de Efésios. Alguns podem dizer que segundo a ordem dos livros da Bíblia, Efésios está na frente de Colossenses. Eu coloquei Colossenses na frente porque o Colossenses mostra para nós que Deus fez habitar toda a sua plenitude corporalmente. E aí, depois, eu falo sobre o Colossenses. Então, a outra asa é o Colossenses. Então, depois eu falo sobre o Colossenses. Então, eu falo sobre o Colossenses. Então, a outra asa é o Colossenses. Então, na ordem da Bíblia, Efésios primeiro e depois Colossenses. E em Colossenses revela que Deus fez habitar em Cristo toda a sua plenitude. E o livro de Efésios fala que Cristo é o corpo, perdão, a igreja é o corpo de Cristo. E a plenitude daquele que Deus fez habitar em Cristo. E principalmente, Efésios 3, descreve, descreve também as dimensões, não só de Cristo, mas também do corpo de Cristo. Por que assim falamos? Por que assim falamos? Porque devemos primeiro colocar, falar de Deus depois de Cristo. Então, Colossenses nos mostra que Deus fez habitar toda a plenitude da divindade em Cristo. E o livro de Efésios fala de Cristo. E o livro de Efésios fala de quê? Então, Cristo tem a igreja como o seu corpo, como a sua expressão. E o livro de Efésios fala de quê? E o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E o corpo de Cristo é a igreja. A Efésios fala do corpo de Cristo. Colossenses fala de quê? Fala de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a Efésios, principalmente no capítulo 3, mostra que a igreja acaba expressando o Cristo. Então, para isso, precisa mostrar as dimensões de Cristo. A sua largura, seu comprimento, altura e profundidade. Isso tudo diz respeito a Cristo. E é livre de Efésios falar do corpo de Cristo. Colossenses fala de Deus. É por isso que nós colocamos Colossenses na frente de Efésios quando falamos da ilustração desse avião. Mas alguns veem que na ordem da Bíblia é Efésios de Colossenses. Mas no seu significado espiritual deve ser primeiro Colossenses. Deus fez habitar corporalmente em toda a plenitude da deidade. E Cristo. E Cristo, qual é a expressão de Cristo, manifestação de Cristo? É o quê? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo que manifesta Cristo. Isso, nós já falamos por várias vezes no passado. Então, agora nós podemos ver que o livro de Galatas é um livro muito importante. Não é como no passado, foi dito como é um livro que fala de Cristo versus religião. Não é assim que o Senhor nos revelou. Gálatas é um livro muito importante. Quantos livros tem o Novo Testamento? E no livro de Galatas ilustra que nós, quando crê-nos no Senhor Jesus, éramos como uma criança. Que não tinha diferença entre nós e um escravo. Então, o livro de Galatas ilustra que nós hoje fomos colocados nessa cabine de avião na vida da igreja para crescermos. Quando nós lemos esse trecho do livro de Galatas, percebemos que há três estágios, três fases de crescimento de vida. Então, o livro de Galatas ilustra que nós somos o corpo de Cristo, já foi mostrado em Efésios. E em Colossenses mostra que Deus colocou toda a sua plenitude corporalmente em Cristo. E o livro de Efésios mostra quem é que expressa tudo isso é através do corpo de Cristo. A plenitude de Deus é Cristo e através da igreja a plenitude de Cristo é manifestada. E está em Efésios capítulo 3. Somos o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo consegue ser expressado? Não tem como você mensurar. Qual é o seu comprimento? Qual é o comprimento de Cristo? Qual é a largura? É o tanto que tem a dimensão de Cristo. Altura, profundidade. E tudo isso diz respeito às dimensões de Cristo. Ninguém consegue medir. Graças ao Senhor. Isso é nos mostrado em livro de Efésios. Tem duas asas que, segundo a ordem da Bíblia, seria Efésios e depois Colossenses. Mas, segundo a ordem espiritual. Primeiro Colossenses. Que fala de Deus se exabitar corporalmente a plenitude da divindade em Cristo. E Efésios fala do corpo de Cristo. Que é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Que é Cristo. E para mensurar, ele usa as quatro dimensões. Usa a dimensão da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Qual é a dimensão do corpo de Cristo? Quão comprido? Qual é a largura? Qual é a largura da largura? Ninguém consegue dizer. Assim também é o comprimento. Se você falar que é 10 mil metros. Mas o comprimento não tem só 10 mil metros, tem mais do que isso. Isso quer dizer que é ilimitado. Isso é descrito em livro de Efésios. O corpo de Cristo. Então, a igreja acaba expressando a Cristo como um corpo. Então, a igreja acaba expressando o corpo. Nós usamos a ilustração do avião. Uma cabine de passageiros. As duas anças laterais. Colossenses e Efésios podem colocar do lado que você quiser. Tanto faz. São as duas asas desse avião. E esse avião vai para onde? O livro de Filipenses nos fala sobre isso. O livro de Filipenses nos fala sobre isso. Como fala o livro de Filipenses? Nosso Senhor lá do alto está nos chamando. Vocês prosseguam. Prossigam para o alto. E ainda nos deu um segredo. Não olhe para trás. Olhe para frente. Todos nós sabemos. Quando nós olhamos para trás. Nós ficamos com medo. Aí nós caímos. Precisamos olhar para frente. Sempre olhando para frente. Porque Cristo está lá diante de nós. nos chamando com sua soberana vocação. Venha, venha, venha. Graças ao Senhor. Nós já falamos de Gálatas, falamos de Colossenses, Efésios, e agora falamos de Filipenses. E o livro de Gálatas é a cabine, as duas anzas, e já temos um alvo, uma direção. Por isso, como você vai descrever a plenitude de Cristo? Somente com a igreja você consegue descrever. O corpo de Cristo consegue expressar Cristo. Quem consegue me dizer qual é a dimensão da largura? Vamos supor que aqui tenha 50 metros de largura. Mas a largura é mais do que isso, não é? E a altura, qual é a altura? Quem consegue descrever? Você pode dar um número definido. Mas a altura é mais do que isso. Por isso, quando você quer mensurar Cristo, a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Somente o corpo de Cristo consegue descrever que somos nós, a igreja. Hoje nós estamos aqui reunidos. A igreja está aqui. Quando nós todos saímos daqui, não há nada mais aqui. Portanto, amados irmãos, Então, nós já vimos esse avião com as duas asas. Nós temos um alvo. Livro de Filipenses. Venha, venha, venha. Prossiga para o alvo. Esqueça as coisas que para trás ficam. Todos sabemos isso. Se olhar para trás, você se distrai e cai. Olha, Há um alvo. Você sabe que alguns equilibristas conseguem atravessar andando em cima de um cabo. Tem um segredo para ele treinar, andar, olhar sempre para frente. Se ele olhar para trás, ele pode cair. Por isso, qual é a largura, comprimento, altura e profundidade de Cristo? É só mesmo o corpo de Cristo consegue mensurá-lo. É Jesus. Por isso, e somos nós. Então, nós, desde que recebemos a ajuda de Mouni, nós não usamos nome para a igreja. Nem o nome de um homem, nem o nome de qualquer outra coisa. Qualquer, nenhum, nada pode limitar a Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não há como descrever Cristo. Só temos que levantar a cabeça. Não olha para trás. É perigoso olhar para trás. E olha para a direita, olha para a esquerda, você também cai. Olha para frente como aquele equilibrista. Livro de Filipenses fala de prosseguir para o alvo. E a parte principal é o livro de Gálatas. Graças ao Senhor. Nós já falamos sobre o livro de Gálatas. No passado. É como a cabine desse avião. Que é a nossa vida da igreja. Onde nós passamos a vida da igreja. É no livro de Gálatas, que é a cabine do avião, que é a parte central do avião. O livro de Gálatas nos fala de uma maneira muito clara. Quando nós acabamos e dissemos de ser salvos, nós éramos como uma criança que não tinha diferença alguma com escravo. Por exemplo, vamos supor que sejamos como um menino de seis anos de idade. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, éramos como um menino. A vida se cresce na igreja. A vida se cresce na igreja. Então, desde o começo até o tempo determinado pelo pai, que isso é, atingir a maturidade. Esse período todo podemos dividir em três fases. A primeira fase, nós éramos até como escravos, não tinha diferença entre nós escravos. Vamos, suponhamos que seja um menino de seis anos, ignorante de tudo. Mas, graças ao Senhor, nós temos pessoas como mordomos, que nos alimentam, que nos ajudam no crescimento. Eles nos alimentam com a Palavra de Deus. E quanto mais recebemos a Palavra de Deus, mais a entendemos, mais a vida cresce. Suponhamos que nós entramos para essa vida da igreja com seis anos de idade. Quando atingimos 12 anos, esse menino cresceu, ele está contente. Ele, de repente, percebe que eu sou filho de Deus. Mais ou menos com 12 anos de idade, ele começa a ter consciência de que é verdadeiramente um filho de Deus. Ele, na vida da igreja, cresceu. Ele viu o quê? Ele viu que é verdadeiramente um filho de Deus. Eu tenho uma filiação. Eu tenho qualificação para aclamar Abba Pai. Ele, atingindo nesse estágio, ele fica alegre. É mais ou menos 12 anos de idade, que ilustramos como 12 anos de idade, esse menino percebe que ele, de fato, tem a filiação. Então, ele começa a gritar, ah, pai, sou filho de Deus. Como ele cresceu? Ah, porque aqui, na vida da igreja, tem pessoas como mordomos. Que cada dia o ajuda nas reuniões. E a sua vida pode crescer nesse ambiente. Portanto, irmãos amados, Muitas pessoas, alcançando essa idade, estão satisfeitas. Mas, aos olhos de Deus, você, na verdade, acaba de tomar consciência de que você tem a filiação. E você tem o direito de aclamar Abba Pai. Mas ainda precisa crescer. Por quê? Porque você ganhou a filiação. Você tem um título de filho, uma doceira. Você precisa alcançar a realidade da filiação. Então, essa é a segunda fase da sua vida, de você buscar a realidade da filiação. Aleluia. Eu não sei em que fase você está exatamente. Se você estiver vivendo a vida da igreja, você vai crescer. Você começou um menino que era igual a um escravo. Seis anos de idade. Igual a um escravo. Mas graças à ajuda dos irmãos da igreja. Eles têm nos ajudado como mordomos da casa de Deus. Eles nos ajudam a ler a Bíblia. Eles nos alimentam com a palavra de Deus. Estamos ali alimentando-nos de Cristo. E assim passamos a crescer. E aí quando alcançamos doze anos de idade. Ah, você descobre que você tem a filiação. Aleluia. Aleluia. Oh, Abba Pai. Oh, Abba Pai. Oh, Abba Pai. Oh, Abba Pai. Você apenas percebe que você tem a filiação. Começo da segunda fase. Começo da segunda fase. Mas esse rapaz precisa alcançar a maioridade para poder ser um herdeiro para receber a herança do pai. Se ele tiver apenas a filiação, o título, ele pode receber todas as riquezas da herança de Deus? Ainda não. Precisa crescer mais. Que a filiação se torne a realidade. Eu agora sei que eu posso aclamar Abba Pai. Mas esse direito que você tem de aclamar Abba Pai, precisa se tornar, você até alcançar o direito de ser herdeiro de Deus. Por isso você precisa continuar vivendo a vida da igreja. Você já está na segunda fase. Mas ainda não alcançou. Você ainda precisa buscar a realidade. Você cresceu ao ponto de ter visto a filiação. que é Jesus. Graças a Deus. Doze anos de idade, você passa a ver, passa a aclamar Abba Pai. Mas não é suficiente. Você ainda precisa de pessoas como mordomos na vida da igreja. que são pastores e mestres para te ajudar. Para explicar-lhe a Palavra de Deus. Para constituir em você a Palavra de Deus. Isto é, o título de filiação precisa se transformar em realidade. Tudo isso está aqui no livro de Gálatas. A filiação, seja uma realidade para você. Quando você descobre isso, você tem apenas doze anos de idade. Vamos supor que a maioridade é de dezoito anos. Você ainda tem seis anos para crescer. Por isso, amados irmãos. O livro de Gálatas é bom demais. O livro de Gálatas é bom demais. Mostra que a vida da igreja vai nos ajudar a dar cada passo. Chegamos na segunda fase. Eu descobri que eu tenho a filiação, posso invocar a papai, mas... Ainda precisamos de uma ajuda adicional dos que são mordomos, dos que são pastores e mestres. Porque você apenas tem um título. Então, essas pessoas vão te ajudar a tudo isso ser sua realidade, graças ao Senhor. A realidade é que você tomou toda a realidade da filiação. Porque você, a partir de seis anos de idade, você não parou de crescer. A vida de Deus, de fato, está crescendo em nós. Graças a Deus. Esse é o livro de Gálatas. Nós estamos, a vida da igreja é vivida dentro da cabine de passageiros. E como esse avião consegue voar? É por causa das duas asas. Uma é Colossenses e a outra é o livro de Efésios. Mas qual é o alvo? O livro de Filipenses nos diz, prossiga para o alvo, esquecendo as coisas que para trás ficam. Se olhar para trás, você vai cair. Viva a vida da igreja, viva a vida de reuniões. Sem perceber, você está atingindo o nível de vida que você deseja. Quando você alcançar dezoito anos, a idade penal, a idade de maturidade legal. Você poderá ganhar plenamente a vida de Deus. Por isso, graças ao Senhor. O que é que eu vou fazer? Este é o objetivo principal de Paulo. Esse é o objetivo principal de Paulo. Ele deseja que cresçamos. Por isso, precisamos, nós fomos colocados na vida da igreja. Começamos sem diferença com escravo. É Jesus. Se eu gostar, eu também sou a vida. a nossa necessidade é crescimento de vida precisamos de mordomos precisamos de pessoas que cuidam do meu viver cuidam da necessidade da minha vida e como conseguimos prosseguir precisamos das duas asas Colossenses, Efésios tanto faz, você quer colocar Efésios aqui ou ali, tanto faz mas o que devemos atentar? atentar que você tem que ir pra frente todos sabemos isso tem pessoas que andam em cima de um cabo ele tem uma vara pra ajudá-lo no equilíbrio e essa pessoa não pode ficar olhando pra trás se olhar pra trás, essa pessoa cai por isso sim, Cristo está lá na frente te chamando vem, vem esse é o livro de Filipenses aleluia aleluia eu acho que eu vou parar por aqui hoje tá bom assim? cada um de nós é o processo de crescimento nosso de cada um alguns admiram muito Onésimo mas todos nós precisamos passar por esse processo amém? até alcançarmos a idade legal Deus, Pai, vai nos dar toda a sua herança tá bom assim? vamos parar por aqui vamos amanhã nós vamos continuar amanhã de manhã esperamos no Senhor que Ele vai nos dar amém? vamos ainda ficar de pé, vamos 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 revisar cada um com seus vizinhos, tá bom? vamos ajudar uns aos outros o que você ganhou? você pode ver ajudar-nos com o que você ganhou amém? amém